A Ponte de Hervedal, no Conselho de Avis, terá pouco mais de uma centena de metros de extensão e permite a passagem sobre um braço da Albufeira de Maranhão. Dizem que é uma miniatura da Ponte 25 de Abril. Não é bem assim, mas na verdade tem algumas semelhanças. Em primeiro lugar, por ser suspensa, com cabos metálicos. Por outro lado, os dois pilares que suspendem o vão central são parecidos com o da Travessia de Lisboa. No entanto, o tabuleiro é estreito, permite apenas a passagem de um veículo, o que reforça também a ideia de ser uma miniatura da Ponte 25 de Abril. Esta associação e a beleza do encontramento natural cativam a atenção de alguns visitantes, no testemunho de Patrícia Neves, que vive em Hervedal. Sim, há muita gente que lá vai. A Ponte é grande ou não? Não, não é muito grande. Ela liga o Hervedal e outra terra, que é a Figueira e Barros. No marco rodoviário, no início da ponte, é referida à distância de 4 km até Figueira de Barros. A Ponte de Hervedal é da autoria do engenheiro Edgar Cardoso e foi concluída no início da década de 60, na sequência da construção da barragem de Maranhão, quase a coincidir com o arranque das obras da Ponte 25 de Abril. Na estrutura original, o tabuleiro da Ponte de Hervedal era de madeira de pinho, era provisório, mas resistiu até 1925. Eu lembro-me que na altura a ponte que nós tínhamos ardeu, porque era uma ponte de madeira, e depois reconstruíram ali aquela. Durante mais de uma década, a Ponte esteve fechada ao trânsito e a circulação rodoviária foi apenas retomada em 1998. O tabuleiro metálico provoca muito barulho quanto a passagem dos carros, mesmo tendo em conta o limite de velocidade de 40 km por hora. No ano passado, sofreu algumas melhorias. Estiveram a fazer obras, estiveram a meter luzes e a sinalização dos caminhões. Além dos candeeiros, vemos ainda vários ninhos de Cegonhas. Os dois enormes espelhos de água que cercam a ponta são refúgio de muitas aves que ao final da tarde voam em grupos. Hervedal fica no topo de uma das encostas após um olival e merece uma visita. Tem a Fundação Pais Teles, sobre o senhor Mário Sá, que era o escritor. Tem lá outras coisas também antigas, tem fotografias lá, pessoas da nossa terra que foram importantes. Posso até dizer que o Mário Sá ainda era como se fosse da minha família, porque o meu avô foi adotado por ele. Mário Sá ainda era como se fosse da minha família, Mário Sá ainda era como se fosse da minha família,